Olha aí pessoal, o que nós vamos aprender a fazer hoje, pão craquelado. Pensa num pãozinho gostoso, é esse aqui ó. Super fofinho, delicioso pessoal, e eu tenho certeza que vai bombar no seu café da manhã, no seu lanche da tarde. Olha isso pessoal, que massa, que miolo. Quando você quer aprender essa delícia, fique ligadinho aí, logo após a nossa vinheta, todo o passo a passo e os ingredientes dessa delícia de pão craquelado. Bom pessoal, pra fazer o nosso pão craquelado, eu tenho aqui ó, 500 gramas de farinha de trigo. Já vou colocar aqui ó, na farinha de trigo, 20 gramas de fermento biológico seco. 4 colheres de sopa de açúcar. Meia colher de sopa de sal. Vou dar uma pré-misturadinha, aqui nos ingredientes secos. Em seguida vou colocar aqui pessoal, os líquidos tá? Lembrando que você pode fazer isso na macera, naquela maquinazinha de pão. Você vai fazer o mesmo processo. Ó, misturei essa parte aqui. Estou colocando 2 colheres de sopa de margarina. Pra cá. Tampei aqui. Pra não ressecar. Olha, 2 ovos inteiros. Já vou colocar aqui pessoal, equivalente a uma colher de sopa de essência de baunilha, tá? Minha baunilha aqui é clara, mas você pode estar usando a outra também. Eu tô usando pessoal, a princípio aqui ó, 200 ml de leite, tá? Já vou colocar aqui tudo junto. E agora eu vou misturar. Aos poucos aqui. E vou ver se o ponto de leite, se a quantidade de leite é suficiente. Eu vou precisar acrescentar mais um pouquinho, tá? O mesmo serve se for para colocar um pouquinho mais de trigo. A massa fica mole demais. Eu vou acrescentar um pouquinho mais de trigo para acertar o ponto da massa, tá? Misturar. Já tô aproveitando pra desmanchar a margarina. E assim que absorver o líquido, a farinha, não tiver muita farinha seca aqui na bacia, aí eu coloco a mão na massa e vou sovar essa massa. Ó. Misturar. Que é mal misturado mesmo, é só para absorver o líquido. E aí pessoal, ó. Agora, só colocar a mão na massa. E vamos fazer essa massa aqui dar uma liga. Quando a massa ligar, aí eu vou trabalhar com essa massa aqui, ó. De 10 a 15 minutinhos, sovando ela bem. Até ela ficar bem lisinha, vendada, tá? Isso é muito importante para deixar o seu salgado liso. No caso aí, se você tem um cilindro, misturou ela assim, mal misturada, você vai cilindrar até ela ficar lisinha, tá? Mesmo serve para a batedeira, você vai deixar ela bater até o ponto de véu. Ela vai ficar lisinha. Você vai ver o ponto de véu. Deu liga, pessoal. Aí você vai fazer esse movimento. Para quem vai trabalhar na mão, tá? Aqui, ó. É só fazer isso aqui. E conforme ela for pegando o ponto de véu, ela já para de grudar na bancada e para de grudar também na mão, tá? Vai grudar um pouquinho só, mas dá para você trabalhar tranquilamente. Então, eu vou continuar sovando a minha aqui. Assim que ela estiver lisinha, eu volto para mostrar para vocês o ponto certo, tá? Vamos lá? Pessoal, após sovar a massa, ela ficar bem lisinha. Eu acrescentei um pouquinho de farinha até na hora de sovar ela, pessoal. Aproximadamente aí umas 50 gramas até ela chegar nesse ponto. Então, eu vou botar lá 550 gramas. Mas você sabe que 50 gramas foi na hora aqui de sovar. Olha. A massa não está grudando na mão, está lisinha. O que eu vou fazer agora? Vou voltar para o bolo aqui, pessoal. Eu vou deixá-la descansando aqui por aproximadamente uns 20 minutinhos, tá? Antes de começar a modelar os salgados. Isso é muito importante esse descanso aí para a massa absorver totalmente aí os líquidos. Desenvolver o glúten e aí ela vai ficar bem maciazinha, tá? Já volto com vocês na hora de modelar aí os nossos pãezinhos craquelados. Pessoal, após os pãezinhos todos arrumadinhos aqui no meu tabuleiro, já untado com óleo, eu vou levar eles para dobrar de tamanho, tá? Como é pão, ele serve dobrar de tamanho. Aí, antes de assar, eu vou passar o cremezinho dele que vai deixar ele aí todo caraquelado. Tá bom? Então vamos lá. Assim que ele fermentar, depende muito da temperatura ambiente do dia e do local que você vai colocar. Local bem abafado tem que ser, tá bom? Eu vou falar para vocês o tempo que ficou assim que ele chegar no tamanho. Pessoal, vamos fazer o creme para craquelar o nosso pão. Eu tenho aqui, ó, três gemas, tá? Dou uma desmanchadazinha nela. Estou colocando aqui, ó, aproximadamente 30 ml de óleo e 20 gramas de amido de milho. Dá aproximadamente duas colheres de sopa, tá? Agora só vamos misturar isso aqui bem misturadinho. E esse vai ser o creme que nós vamos passar no pão, que vai dar aquele efeito de craquelado. Tá? Pão chamado pão tigre. Pão aí conhecido. E com a massa muito gostosa, né, pessoal? Que é o mais importante. Vou misturar aqui bem misturadinho. E já vamos passar no pão. Olha aí, pessoal. Meus pãezinhos estão aí em 60%, 70%, tá? Não chegaram aí no tamanho final para assar. Mas essa é a hora ideal para você pincelar e levar para assar. Porque o restante, ele acaba crescendo lá no forno, tá? Já coloquei o meu forno para aquecer. Vou pincelar aqui, ó, os pãezinhos com o nosso creme. Que vai craquelar o nosso pão. Pincelar bem pinceladinho. E vou levar eles para assar. A temperatura do forno, pessoal, 200 graus, tá? Eu libo aí de 15 a 20 minutos de antecedência. 15 a 20 minutos de antecedência. E depois, levo o meu pãozinho para assar. Aproximadamente 35, de 25 a 35 minutos, tá? Mas vale ficar de olho, tá bom, pessoal? Para ele não queimar. Eu coloco um tabuleiro mais raso. Coloco esse tabuleiro aqui dentro de um tabuleiro mais raso para proteger a parte de baixo do pão, tá? Para não ficar aquele pão queimado por baixo. E o forno bem aquecido faz com que o pão não fique muito tempo assando, né? E isso aí acaba ele ficando com aquela crosta embaixo, que não é o que nós queremos, tá? Queremos um pãozinho aí, se não semelhante, pessoal, parecido com aquele aí comprado da padaria. Bem fofinho por cima, fofinho por baixo, sem casquinha, né? Ó, bem pincelado o pãozinho. Agora eu vou levar para assar. Assim que ele estiver assadinho, eu volto para mostrar para vocês, tá bom? Vamos lá? Pessoal, olha os pãezinhos craquelados. Olha como ele fica por cima, pessoal. Olha que bonito. Vale a pena vocês fazerem. Eu tenho certeza que vai fazer maior sucesso aí na casa de vocês, tá? Desde já eu já peço aí, se você gostou, olha, dessa receitinha, vai lá, taca o seu joinha para o canal. Se puder compartilhar qualquer vídeo do canal, eu agradeço. Qualquer dúvida, vai nos comentários, é só perguntar que eu vou responder para vocês. Olha, pessoal, mais um pãozinho aí para fazer o face venda ou para você fazer aí para a sua casa e bombar aí, ó. Com a família degustando essa delícia de pão craquelado. Alguns lugares conhecidos como pão tigre. Um beijão para todos, um grande abraço e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho